Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Eu sentir o teu perdão, sentir o teu amor. Obrigado Jesus, tu és a nossa luz, a luz no meio da escuridão. Música Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty and make, this heart adore you. Hope of all I spent with you. Here I am to worship, here I am to bow, bow. Here I am to save that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Think of all things, oh so highly exalted. Love is the heaven above. Here I am to worship, here I am to bow, bow. Here I am to save that you're my God. Oh my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Be me, I'll never know how much it cost. To see my sins upon the cross I'll never know how much it costs To see my sins upon the cross I'll never know how much it costs To see my sins upon the cross Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful to me Here I am to say that you're my God Here I am to say that you're my God Thank you Lord Thank you Lord Ajuda-nos a reconhecer o teu perdão A reconhecer o teu amor E que esse amor o Senhor possa Arder no nosso coração E que nós possamos te amar assim como o Senhor nos amou Obrigada Jesus Thank you Jesus We give you all the honor and all the glory tonight Amém Jesus New Generation Levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo A todos os que tem sede Esteja atento a ministração da palavra de Deus Preparada para o seu crescimento espiritual Eu entendo que Jesus disse Ide por todo mundo E pregar o Evangelho a todos Vindos todos uma vez mais Que Deus abençoe o seu coração Que Deus abençoe o seu coração Eu quero também agradecer a todos Que nos acompanham ao vivo pela internet Se você tiver em casa uma Bíblia Pegue uma Bíblia Se não tiver uma já está passando da hora de comprar And if you don't have one Then it's past the time to buy one You should buy one Louvado seja o nome do Senhor Praise be the name of the Lord Vamos Abra sua Bíblia em João capítulo 9 Open your Bibles to John chapter 9 A partir do versículo 1 Starting in verse 1 E passando Jesus Viu um homem cego de nascença Now as Jesus passed by He saw a man who was blind from birth E os seus discípulos lhe perguntaram Dizendo Rabi quem pecou Este ou seus pais Para que nascesse cego Jesus respondeu Nem ele pecou nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestassem nele As obras de Deus Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Tendo dito isto Cuspiu na terra E com a saliva Fez lodo E untou Com o lodo Os olhos do cego E disse-lhe Vai Lava-te no tanque de Siloé Que significa O enviado Foi pois E lavou-se E voltou Vendo Então os vizinhos E aqueles que Dantes tinham visto O que era cego Diziam Não é este aquele Que estava sentado E mendigava Uns diziam É este outros Parece com ele Dizia Ele dizia Eu sou Diziam-lhe pois Como se abriram os olhos Se te abriram os olhos E ele respondeu E disse Um homem chamado Jesus Fez lodo E untou-me os olhos E disse-me Vai ao tanque de Siloé E lava-te Então fui Lavei e vi Disseram-lhe Disseram-lhe Pois Onde está ele? Respondeu Não sei Que Deus abençoe a sua palavra Ali nos nossos corações Amém? Queridos Eu quero que você Veja comigo Hoje O perfil Dessa pessoa Que foi curada Por Jesus Quem era este homem? Nós não sabemos Exatamente Quem era este homem Mas Jesus Andava em um lugar Onde A sua terra A sua pátria Jesus Estava em Israel E o povo de Israel Era conhecido como O povo de Deus E este homem E este homem cego Ele ficava em um lugar Onde passava muita gente E onde era este lugar? Na porta do templo Porque naturalmente Havia um entendimento E até hoje Existe esse entendimento Que a igreja É o lugar Onde nós Onde as pessoas Estão mais movidas A ajudar umas às outras Estão mais dispostas Com o coração aberto Mas este homem Estava na porta do templo Pedindo esmolas E eu imagino Que havia Muitas outras pessoas Na mesma condição Na porta do templo Porque em Atos capítulo 3 Fala a história De um homem Que era coxo Que também estava Na porta do templo Ele era coxo Ele estava na porta do templo Esse era o lugar predileto Era, vamos dizer assim O lugar de Acho que eles disputavam O lugar na porta do templo Mas parece uma contradição Porque também o templo Significava a casa de Deus Era o lugar Onde as pessoas Falavam em nome de Deus Era o lugar Onde se buscava A presença de Deus E onde está essa contradição Era para não haver Pessoas doentes Daquele lugar Não que não era O lugar próprio Para pessoas doentes Mas era De se perceber Que as pessoas Chegassem naquele lugar Que recebessem a cura Mas quando nós Vemos a história Desse homem Se você ler Mais à frente No capítulo 9 Você vai ver Que aquele homem Já não era mais Uma criança E aquele homem Já tinha uma certa idade E a Bíblia diz Que ele era um cego De nascença Eu não sei quantos anos Ele tinha Mas ele Eu quero que você Entenda que ele Não era uma criança Mas ele viveu Toda a sua vida Até aquele momento Como um cego E eu quero que você Pense nisso Nessa noite Porque muitos de nós Temos vivido Durante toda a nossa vida Talvez com um problema Com uma situação difícil Para uns A situação difícil É uma enfermidade Talvez a cegueira Talvez um outro problema Físico Pessoas que não conseguem Andar E pessoas que buscam A Deus E pessoas que Seguem a Deus Como eu disse Ele era Israelita Ele estava no meio Do povo de Deus Então existem também Hoje muitas pessoas Na mesma situação Pessoas que vão A igreja Pessoas que amam A Deus Pessoas que Nasceram em um lar Evangelico E pessoas que Buscam a Deus Com um coração Sincero Alguns domingos Atrás Vocês se lembram Da Bianca Que veio aqui Tocou o piano E cantou uma música Fala espanhol Fala inglês Mas ela nasceu Com um problema físico E nós todos Podemos ver isso E às vezes Nós ficamos Nos perguntando Como pode Uma pessoa Que busca a Deus Uma pessoa Que ama a Deus Sofrer tanto Por que Deus É tão ruim Que deixa Essa pessoa Sofrer E às vezes O nosso problema Não é nem Tanto um problema Grave como esse E nós também Estamos junto Com aqueles Que estão Reclamando Diante de Deus Por que eu Sofro tanto Quantos já Fizeram essa Pergunta Aqui Quantos já Fizeram essa Pergunta Ai Senhor Por que eu Sofro tanto No Brasil Eu sofria Aqui eu sofro Ai Senhor Eu não aguento Mais esse sofrimento É muito importante Nós entendermos Os propósitos De Deus E nesse texto Jesus fala De muitas coisas Eu quero que você Entenda que O propósito Que João Escreveu Este evangelho Quem sabe Qual é o propósito Quem sabe Qual é o propósito Lá no finalzinho Do livro Você encontra Abra sua Bíblia em João Se você já está Aberto em João Vá para o último capítulo Se você está em casa E está com a sua Bíblia Vá também Se você está em casa E você tem a sua Bíblia Então vá também Ok Preste atenção Versículo 24 Versículo 24 Este é o discípulo Que testifica Destas coisas E sabemos Desculpa E as escreveu E sabemos Que o seu testemunho É verdadeiro Aí ele diz No versículo 25 Há porém ainda Muitas coisas Que Jesus fez E se cada uma Das quais Fosse escrita Cuido que nem ainda O mundo todo Poderia conter Os livros Que se escrevessem Agora vá para o capítulo 1 De João No capítulo 1 João começa a falar Sobre Ele fala sobre Deus E ele Fala sobre Jesus Mas no versículo Veja bem comigo aqui No versículo 34 E eu vi E tenho testificado Que este é O Filho de Deus Propósito que João escreveu O livro de João Ele escreveu Para mostrar Que Jesus É o Filho de Deus E ele então Escreveu As coisas Que mostravam Que Jesus É o Filho de Deus Essa era Uma preocupação Principal de João E por isso Então Ele escreveu Muitas coisas Importantes Para nós E as vezes Nós Eu quero que você Pense nisso Por que eu estou Citando isso Porque Muitas vezes Nós queremos Que o mundo Gire em torno De nós Nós queremos Que todas As coisas Estejam Ao nosso Dispor E não é assim Porque todas As coisas Têm que estar Girando em torno De Deus Em torno Dos propósitos De Deus E qual é O propósito De Deus É muito importante Nós pensarmos Nessas coisas Porque quando Nós começamos A pensar nisso Nós saímos Do centro E Deus Entra no centro Quem é o centro Da sua vida Nesse texto Os discípulos Não entendiam Isso Essas coisas Que eu falei Desse homem cego Eram as coisas Que estavam Na cabeça Dos discípulos Eles estavam Ali na porta Do templo E eles Quando viram Aquele homem Cego Eles fizeram Uma pergunta Para Jesus Qual foi a pergunta Que eles fizeram Para Jesus No João 9 Capítulo 9 Versículo 2 Qual foi a pergunta Ele disse Quem pecou Qual era o conceito Que eles tinham Que todas as coisas Que aconteciam Conosco Coisas más Eram o que Consequências Dos nossos pecados E qual foi A resposta De Jesus Nem ele pecou E nem os seus pais Pecaram Isso acredito Que acabou Com a teologia Dos discípulos E às vezes Acaba com a nossa Teologia Também Que às vezes Nós queremos Fazer as pessoas Se sentirem Culpadas Pelo que elas Fizeram E através Desse sentimento De culpa Provocar neles Um sentimento De arrependimento Mas eu acredito Que existe Um propósito Muito maior De Deus Através disso E Jesus Estava aqui Na terra E Jesus Precisava De algo Muito especial Jesus Não precisava De comida Jesus Não precisava Ser rico Mas Jesus Precisava Ser confirmado Como o Filho De Deus O propósito Depois que ele Começou Seu ministério Era Revelar Ele mesmo Aos homens Como sendo Messias De Deus E este Continua Sendo o propósito De Deus Até hoje Jesus Quer se Revelar Como o Messias De Deus Para a sua vida Porque enquanto Essa verdade Não se torna Realidade Na nossa vida Nada acontece Na nossa vida Eu quero que você Entenda isso Por essa história A resposta De Jesus Foi Que Qual era o propósito Daquele homem Ter nascido Dessa maneira Qual era Para que se manifeste Em quem Você está com a sua Bíblia Você está com a sua Bíblia aberta As últimas palavras Do versículo 3 O que que diz Para que a glória As obras de Deus Se manifestem Em quem E quem Quem é nele Aqui No cego Eu faço Uma pergunta Para você Jesus pode Manifestar A glória Dele Sem precisar De nós É claro Que pode Mas Ele Queria Revelar As obras De Deus Na vida Daquele homem Mas Quantos anos De sofrimento Sofrimento Além de cego Aquele homem Era um mendigo Irmãos Tem algum Entre nós Aqui Que é mendigo Alguém já foi Mendigo Aqui Nós Por mais Difícil Que tenha sido A nossa Situação Financeira Eu acredito Que nunca Terá sido Tão difícil Como a vida De um mendigo É verdade Ou não é verdade Deus faz Algumas coisas Que parecem Injustiça Mas Deus Queria Revelar Sua glória Suas obras Na vida Daquele homem E todas As coisas Que acontecem Conosco Quer sejam boas Quer não Sejam boas Deus pode Transformar Em obras Para sua glória Você crê nisso Ou não Eu creio nisso Sabe por que Irmãos Porque quando Nós estamos Mergulhados Em uma situação Difícil O que é que Nós temos que fazer Orar a Deus E como é que Nós chegamos Até Deus Qual é o caminho Até Deus Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ele diz Ninguém Vem ao Pai Se não por mim A Bíblia diz Que não existe Nenhum outro Mediador Entre Deus E o homem E quem é A Bíblia mesmo Responde Jesus Cristo Homem É importante Nós guardarmos Esses Fundamentos No nosso coração Jesus Então O que ele fez Com aquele homem Jesus curou Aquele homem A glória De Deus Foi manifestada Através Daquela obra Alguém poderia Curar aquele homem Da maneira como Jesus curou Jesus usa Algo Muito estranho Jesus Cospe no chão Faz lama Faz lodo E o que ele faz Passa no olho Daquele homem Nojento Nojento Não irmão Muito E Jesus diz Agora vai lá E te lava Lá no tanque E aquele homem E aquele homem Foi E aquele homem Sabia que Quando Deus Quer fazer Coisas na nossa Vida Muitas vezes Ele usa Situações Para desafiar A nossa fé Às vezes São coisas Muito simples E nós não Queremos fazer Porque é muito Simples Às vezes Nós ficamos Com vergonha De fazer As coisas Que Deus Quer que Façamos Mas quando Jesus Fala algo Para nós Nós temos Que entrar Em obediência Irmãos Existe Algo Muito importante Que eu quero Que você Entenda Nessa noite É preciso Obedecer A palavra De Jesus Para que A glória De Deus Seja manifesta Em nossas Vidas Para que Jesus Cristo Deus Seja revelado Nas nossas Vidas A revelação De Jesus Cristo No meu coração Está a um Passo Um passo Daquilo Que eu Tenho Que fazer Não é Que Eu não Quero Entrar Em Discussão Com Os Calvinistas O que Eu quero Que você Entenda É que Eu Coloco Isso De uma Maneira Diferente Você Quer Que Jesus Cristo Filho De Deus Se Revele Na sua Vida Quem quer Eu Quero Todos os Dias E como Nós Vamos Receber Essa Revelação Quando Nós Entramos Em Obediência Ao que Ele Diz Mas Nós Queremos Inverter A Ordem Das Coisas Eu Quero Primeiro Ver Depois Eu Vou Crer Se Aquele Homem Não Cresse No Que Jesus Falou Se Aquele Homem Não Confiasse Na Palavra De Jesus Ele Ia Pegar Um Pan E Falar Eco Por Que Você Fez Isso Você Não Podia Pelo Menos Só Dizer Me Tá Curado Em Nome De Jesus Mesmo E Eu I Ficar Curado Domingo Passado Eu Falei Aqui Da Filha Do Centurião Que Jesus Pegou Pela Mão Dela E Disse Levanta Menina E A Vida Voltou Para Menina Não Foi Isso Que Eu Falei E Agora Jesus Faz Essa Sujeira E Manda O Homem Se Lavar Sabe Qual É A Diferença É Que A Menina Estava Morta E Esse Homem Aqui Não Estava Morto Ele Era Cego Ele Era Mendigo Mas Ele Não Estava Morto As Vezes Nós Também Nos Encontramos Na Mesma Situação Nós Estamos Em Uma Posição Em Que Pensamos Que Somos Os Piores Do Mundo E Que Não Podemos Fazer Nada E Que Deus Tem Que Fazer Tudo Na Nossa Vida Não Jesus Quando Ele Nos Encontra Em Uma Posição Aquela Posição Que As Vezes Estamos Debaixo De Um Problema Debaixo De Uma Situação Mas Ainda Não Estamos Mortos Ele Nos Desafia É É Por Isso Que Muitas Vezes Somos Desafiados Somos Desafiados A Nos Levantar Somos Desafiados A Ir Ao Tanque Se Lavar Irmãos Eu Quero Que Você Entenda Que Tudo Isso Que Estava Acontecendo Fisicamente Tinha Uma Analogia Espiritual Muito Forte Analogia É a Seguinte Preste Atenção Aquele Homem Nasceu Cego Estava Na Porta Do Templo E Era Um Mendigo Ok Espiritualmente Nós Também Nascemos Mortos Como É isso Pastor Porque A Bíblia Diz Que Nós Nascemos Em Pecado Nós Somos Pecadores Por Natureza Então Nós De fato Nós Mesmo Quando Criança Mesmo Que Não Tenhamos Cometido Um Pecado Nós Temos A Natureza Do Pecado E A Bíblia Diz Que Os Nossos Pecados Eles Fazem A Separação Entre Nós E Nosso Deus Então Espiritualmente Nós Nascemos Com Uma Cegueira Em Atos Capítulo 26 Abra Sua Bíblia Em Atos Capítulo 26 E Preste Atenção No Que Jesus Fala Para Paulo Paulo Está Contando O que Aconteceu Com Ele Quando Ele Ia Caminho De Damasco Está Em Atos 26 Quem Encontrou Diga Amém Quem Não Encontrou Diga Misericórdia Atos 26 A Partir Do Versículo 17 Eu Quero Só Resumir Um Pedaço Da História Paulo Estava Preso E Ele Estava Na Presença De Um Homem Chamado Agripa E Esse Homem Era Rei E Ele Começou A Contar Para Esse Rei O Que Havia Acontecido Com Ele No Dia Em Que Ele Encontrou Se Com Jesus E Jesus Começou A Falar Algumas Coisas Para Ele Olha O Versículo 16 Jesus Manda Ele Se Levantar E Veja Bem No Versículo 17 Jesus Jesus Fala Jesus Entrega Uma Responsabilidade Para Ele Jesus Está Fazendo O Que Com Ele No Versículo 17 Está Livrando Ele Do Povo Dos Gentios E Agora Está Enviando Ele Também Aos Gentios Qual É O Propósito Por Que Jesus Está Enviando Ele Para Os Gentios Qual É A Missão Dele No Versículo 18 Alguém Está Com A Bíblia Aberta Então Pode Falar E Por Que Jesus Queria Que Ele Fizesse Isso Para Que Eles Recebessem Remissão Dos Pecados E Herança Entre Os Que São Santificados Pela Fé Em Jesus Cristo Presta Atenção Por Que Jesus Falou Para Paulo Abrir Os Olhos Das Pessoas Por Que Jesus Falou Para Paulo Tirar Eles Das Trevas E Levá-los Para Luz Do Poder Do Diabo Até O Poder De Deus Porque Quando Nós Nascemos Fisicamente Ainda Que Nós Possamos Enxergar Com Os Nossos Olhos Físicos Não Podemos Enxergar Com Os Olhos Espirituais As Pessoas Não Conseguem Ver Jesus Como Filho De Deus Não Conseguem Ver Jesus Como Salvador Do Mundo Porque Seus Olhos Estão Cegados E É Necessário Que Haja Uma Intervenção Espiritual Para Isso Então Jesus Estava Falando Com Paulo Eu Vou Fazer Isso Com Você Eu Vou Te Enviar Aos Gentios Para Que Você Lhes Abra Os Olhos Ou Se Quando Jesus Encontrou Aquele Homem Na porta Do Templo Jesus Estava Manifestando A sua Glória Não Somente No Sentido Físico Mas Jesus Estava Falando Uma Parábola Espiritual Um Homem Que Estava Aparentemente Tão Perto De Deus Perto Da Casa De Deus Mas Não Recebia De Deus Assim Também Tem Muita Gente Que Está Tão Perto De Deus Perto Da Igreja Perto De Tudo Que É De Deus Muitos Nasceram Num Lar Evangélico Mas Não Conseguiram Receber A Revelação De Jesus Cristo Por Que Por Que Por Que Os Seus Olhos Estão Cegos Todavia Preste Atenção Abre A sua Bíblia Ainda Segunda Coríntios 4 Versículo 4 As vezes Nós Não Entendemos Irmãos Por Que Que Nós Desfrutamos Tanto Da Vida Com Deus Por Que Que Nós Vemos Tantas Coisas Espirituais E Quando Você Tenta Compartilhar Isso Com Alguém Que Não Crê Qual É A Reação Dessa Pessoa Está Ficando Louco Como É Que Você Pode Crer Nisso É Não É Verdade E Você Fica Até Com Você Fica Com Medo De Compartilhar Coisas Que Deus Está Te Mostrando Você Fica Com Medo De Falar Para Pessoas Que Você Conhece Que De Fato Deus Agora Está Transformando A Sua Vida Porque As Pessoas Não Entendem Eles Vão Dizer Assim Então Quer dizer Que Você Fez Tudo Aquilo De Errado No Passado E De Repente Você Fez Isso Se Converteu E Agora Você É Uma Pessoa Boa Eles Não Entendem Não Aceitam Por Que Porque Acha Que Por Todas As Coisas Ruins Que Nós Fizemos Nós Temos Que Sofrer Pelo Reste Da Nossa Vida Eu Tenho Uma Novidade Para Contar Para Você Quando Você Se Encontra Com Messias Revelado Quando Ele Abre Seus Olhos Quando Você O Obedece E Lava Seus Olhos E Você Começa A Ver A Sua Vida Se Torna Muito Melhor Estou Falando Alguma Coisa Que Não É Verdade Quem Era Aquele Homem Que Ele Fazia Para Viver Irmãos Pedia Esmolas Alguém Gostaria De Se Tornar Um Mendigo Mas Espiritualmente Muitos De Nós Somos Como Mendigos Sabe Como É Que Muitos De Nós Vivemos Como Nós Não Conseguimos Enxergar As Coisas De Deus Como Nós Não Conseguimos Alcançar As Coisas De Deus Nós Viramos Assim Nós Ficamos Assim Por favor Você Que É Mais Perto De Deus Faz Uma Oração Para Mim Para Ver Se Ele Te Escuta Não Estou Dizendo Que É Errado Pedir Orações Eu Peço Orações Por Mim E É Certo A Bíblia Diz Orar Uns Pelos Mas Às Vez Nós Vivemos Das Migalhas Espirituais Quando Deus Tem Uma Mesa Completa Para Nós Não É Tão Bom Trabalhar E Ganhar O Proprio Dinheiro O Proprio Sustento Ou Você Prefere Viver Pedindo Dinheiro Você Lembra Quando Você Era Mais Jovem Que Tinha Que Pedir Dinheiro Para Seu Pai Nossa Tinha Que Fazer Uma Cara De Bonzinho Para Papai Oi Pai 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 Eu te amo Tanto Pai Pai Eu te amo Tanto Pai Não é assim Que a gente Faz Faz Uma coisa Para agradar Pai Pai Estou Precisando Pai 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 Eu preciso Esse é o tipo De relacionamento Que Deus Que nós Tenhamos Com Ele Que tipo De relacionamento Saiamos Da condição De mendigo Espiritual Isso É possível Quando nós Abrimos Os nossos Olhos Mas Para que Os nossos Olhos Sejam Abertos Não Há Outro Meio A não Ser Quando Jesus Cristo Abre Os nossos Olhos Como Eu posso Então Ter os Olhos Abertos Por Jesus Preste Atenção Irmãos No capítulo 4 De 2 Coríntios 4 Irmãos Isso É a palavra De Deus Não são Conceitos Isso É para Quem Crer E se Você Crer Tudo É possível Que Crer Esse Jesus Está Curando Ainda Hoje E Continuará Ele Abre o Entendimento Olha Veja Aqui O Versículo 3 2 Coríntios 4 2 Coríntios 4 Versículo 3 Mas se ainda O nosso Evangelho Está Encoberto Para os Que se Perdem Está Encoberto Paulo Está Dizendo Se O Evangelho Que é a Glória De Deus Ainda Não Foi Revelado Por que Que não Foi Revelado Por que Está Encoberto O Versículo 4 Responde Versículo 4 Diz Nos Quais E Quem São Esses Quais São As Pessoas Que Estão Perdidas Diz O Deus Deste Século Que Fez O Que Segou O Entendimento Os Entendimentos Dos Incrédulos Para Que Para Que Não Resplandeça A Luz Do Evangelho Da Glória De Cristo Que É o Que É a Imagem De Quem De Deus O Evangelho É o Que A Imagem De Deus No Evangelho De João Filipe Começou A Seguir Jesus E Depois De Seguir Jesus Por Algum Tempo Ele Fez Um Pedido Para Jesus Qual Foi O Pedido Que Filipe Fez Para Jesus Ele Disse Jesus Mostra Nos O Pai E Isto Nos Basta Quem Se Lembra Dessa Passagem Mostra Nos O Pai Isto É Suficiente Para Nós E A Resposta De Jesus Filipe Olha Para Ele Mas Há Tanto Tempo Você Está Comigo E Jesus Não Tem Visto O Pai Ele Diz Aquele Que Me Vê A Mim Vê O Pai Jesus Diz Eu E O Pai Somos Um Preste Atenção Irmãos Muitas Vezes Nós Estamos Tão Perto De Jesus Ainda Estamos Buscando Mas Por Que Segunda Coríntios 4 4 O Deus Deste Século Cega O Entendimento Para Que As Pessoas Não Vejam O Evangelho Se Eles Não Veem O Evangelho Eles Não Veem A Glória De Deus Eles Não Veem A Imagem De Deus É Importante Nós Entendermos Isso Porque A Cegueira Espiritual Não Está Só Lá Fora Nas Pessoas Que Nunca Pisaram Os Pés Em Uma Igreja Mas Em Muitas Pessoas Que Vêm A Igreja Se Nós Não Buscarmos A Revelação De Jesus Permaneceremos Cegos Irmãos Eu Quero Que Nós Quebremos A Cegueira Da Nossa Vida E o que Eu Devo Fazer Pastor Vou Ficar Na Porta Do Templo Quando Jesus Passar Aí Pronto Não Não É Isso Clame A Jesus Lembra Do Cego No Caminho De Jericó Que O Cego Fazia No Caminho De Jericó Irmãos Pedir Esmolas Mas Aí Ele Ouviu Que Jesus Ia Chegando Quando Ele Percebeu Que Jesus Estava Ao Alcance Da Sua Voz Que Foi Que Ele Gritou Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Aí O que Falaram Para Ele Cala a Boca Não Incomode Você Está Perturbando O Mestre E Ele Que Foi Que Fez Clamava Mais Alto Cala Boca E Ele Gritava Mais Alto O Que Eu Quero Que Nós Entendamos É Que Se Nós Não Clamar Se Nós Não Buscar Permaneceremos Cegos Mas Aqueles Que Recebem A Revelação De Jesus Saem Do Estado De Mendigo Espiritual E Ele Passa Agora Para Um Outro Nível Qual É O Nível De Servo De Jesus Cristo Irmãos Eu Fico Maravilhado Com Esse Texto De João 9 Porque Nós Isso Mostra Nossa Condição Isso Mostra Quem Nós Somos Mas Mostra Também Quem Nós Podemos Ser Mas Nós Precisamos Escolher O Que Nós Queremos Ser Eu Sempre Fico Pensando Se Esse Homem Permanecesse A sua Vida Pensando Assim Que Deus É Muito Mal Por Que Eu Nasci Desse Jeito Eu Nunca Fiz Nada Errado Para Poder Merecer Isso Esse Homem Talvez Teria Morrido Cego Mas Eu Quero Que Você Entenda Uma Situação Apesar De Tudo Isto Ele Cria No Seu Coração Porque Ele Obedeceu A Voz Do Mestre Você Às Vezes Quantas Coisas Mínimas Deus Quer Que Nós Façamos Mas Sabe O que Nós Pensamos Muitas Vezes Isso É Bobagem Eu Não Vou Fazer Isso Eu Não Creio Eu Não Vou Não Está Vendo Que Eu Não Vou Fazer Uma Coisa Dessa Mas As vezes O que Deus Pede De Nós São Coisas Tão Simples Mas Funciona Como Uma Chave Que Abre As Portas Irmãos E Quando Deus Começa A Se Revelar A Nós Algo Extraordinário Acontece A Alegria Vem Para O Nosso Coração Agora Deus Nos Dá A Condição De Trabalhar E Conseguir O Nosso Próprio Sustento Mas Mas Nós Muitas Vezes Nós Não Queremos Entrar Na Área Mais Secreta De Deus Porque Para Muita Gente A Condição De Mendigo É Muito Confortável É ou Não É Eu Já Vi Falar De Tantas Histórias De Pessoas Que Se Fingiam De Cegos Entravam Nos Ônibus E Pediam Esmolas De Dia Eram Cegos Durante O Horário De Trabalho Eu Me Lembro De Uma História Que Eu Vi Nos Jornais Que Uma Mulher Com Uma Criança Ela Ia De Carro Para Um Setor Do Centro Da Cidade E Ali Ela Descia Entrava Num Banheiro Público E Quando Saia Estava Travestida Em Carácter Em Uma Personagem Como Mendiga E Ela Passava O Dia Pedindo Até Que Depois De Alguns Dias Alguém Começou A Observar E Vê O Que Estava Acontecendo E Filmaram Essa Mulher E Ela Chegava Muito Bem Vestida De Carro E Tudo E Aí Quando Saia Do Banheiro Era Uma Verdadeira Um Mendigo Como Outro Qualquer E Ganhava Muito Dinheiro Até A Polícia Parou Às Vezes Também Nós Também Nós Queremos Fazer A Mesma Coisa Porque É Fácil Quando Outros Jejunem E Oram Por Nós É Fácil Quando Nós Recebemos O Apoio Daqueles Que Supostamente Têm Obrigação De Nos Ajudar Espiritualmente Mas Deus Nessa Noite Está Falando Para Nós Que O Senhor Jesus A Imagem De Deus Quer Se Revelar Para Nós Abrindo A Nossa Visão Para Que Agora Não Sejamos Mais Mendigos E Passemos A Condição De Adorador E É O Que Aquele Homem Passou A Testemunhar E Bíblia Diz Aqui No Versículo Nove Que A Vida Daquele Homem Mudou Tanto Que Quando As Pessoas Olhavam Para Ele Diziam É Ele Não Não É Ele Se Parece Com Ele Ah Mas Está Diferente Outros Diziam É Ele E Alguns Chegaram Para Ele É Você É Sou Eu E O Que Aconteceu Você Não Era Cego Que Foi A Resposta Que Ele Deu Versículo 11 O Homem Chamado Jesus O Homem Chamado Jesus O Foi Que Ele Fez Lodo Ungiu Meus Olhos E Me Disse Vá Ao Tanque De Siloé E Lava Te Que Foi Que Ele Fez Ele Disse Então Fui E Lavei Me E Vi Que Deus Abençoe Seu Coração Que Deus Renove A Sua Visão Que Deus Alegre Seu Coração Porque Se Mesmo Jesus Está Vivo Está Aqui Eu Conheço Muitas Pessoas Que Ele Tem Aberto Os Olhos E Que Antes Nós Olhávamos Para Estas Pessoas Mas Que Agora Quando Olhamos Para Elas Estão Transformadas Renovadas Tem Por Último Eu Quero Só Dizer Algo Às Vez Nós Pensamos Que Jesus É Só Para Vida Financeira Não Muitas Pessoas Têm Boa Condição Financeira Mas Estão Despedaçados Emocionalmente Emocionalmente Em Muitas Áreas De Sua Própria Vida Quando Jesus Abre Nossa Visão Deus Opera Uma Restauração Completa Vamos Ficar Em Pé Eu Não Sei Qual É A Sua Condição Mas Eu Quero Que Você Pense Na Sua Condição Você Você Mesmo Faça Uma Reflexão De Você Como está O Cristo Revelado Na sua Vida Quais são as Experiências Que Você Têm Tido Com Jesus Quando Eu Falo De Experiências Eu Falo De Você Dobrar Os Seus Joelhos Na Sua Casa Ou Aqui Onde Você Quiser Você Pode Dizer Jesus Eu Quero Que Tu Abra Minha Visão Eu Quero Que Tu Te Reveles A Mim Se Você Quiser Faça Isso Agora Ele Fará Com Você Ele Se Revelará Para Você Não Fique Buscando Ou Pensando Que Talvez Você É Tão Injusto Tão Impuro Que Não Possa Receber Essa Revelação De Jesus Ou De Receber Essa Revelação De Pensando Que Você É Tão Certo Tão Puro Que Deus Está Cometendo Uma Injustiça Com Você Somente Ore A Deus Peça Revelação De Deus Se Você Está Pronto Comece A Orar Deus Ouve Sim As Nossas Orações Deus Revela Te Precisamos Precisamos Desse Cristo Revelado Precisamos De Ver Quem Tu És Precisamos Sentir A Tua Presença Precisamos Ver A Tua Operação Senhor Manifesta Tua Glória As Tuas Obras Através Da Nossa Vida Para a Glória Do Senhor Em Nome De Jesus Quero Convidar Se Você Tem Algo Que Você Precisa De Deus Nessa Noite Que Você Vem A Frente Não Tire A Internet Que Eu Vou Orar Pelas Pessoas Estão Na Internet Por Favor Se Você Quer Algo De Deus Pode Ser Cura Física Emocional Em Qualquer Outra Área Da Sua Vida Vem A Frente Eu Vou Orar Por Você Louvado Seja Deus Creia Faça Como É Algo Tão Simples Que Estou Falando Para Você Esse Mesmo Jesus Que Estava Ali Está Aqui Nessa Hora Se Você Crer Ele Fará Ele Pediu Algo Tão Simples Para Aquele Rapaz Vá Ao Tanque E Lava Te Deus Nós Estamos Na Tua Presença Senhor Tens Dito Senhor Que Tu Farás Coisas Maravilhosas Neste Lugar E Aqui Estou Senhor Como Teu Instrumento Como Teu Servo Toca Senhor Na Vida Do Irmão Valter Tu Sabes O Que Ele Necessita Deus Em Nome De Jesus Que O Teu Poder O Poder Do Teu Espírito Venha Sobre O Teu Filho Que Ele Sinta Tua Presença Agora Tu Toque No Seu Coração Toque Na Sua Alma No Seu Corpo Deus E Transforma Que Ele Sinta Tua Presença Que Isso Possa Ser Uma Realidade Agora Senhor Em Nome De Jesus Toma Vida Tua Filha Senhor Deus Deus Tu Podes Fazer E Agora Em Nome De Jesus O Ordeno Pelo Poder Do Senhor Que Teu Espírito Toque Renove Transforme Cure Em Nome De Jesus Enfermidades Vá Embora Agora Deus Faça Tua Filha Sentir A Diferença Em Nome De Jesus Eu Repreendo Toda Dor Todo Incômodo Tudo Que Está Senhor Deus Afligindo Seu Coração E Agora Em Nome De Jesus Que As Obras Do Senhor Jesus Sejam Manifestas Na Vida Tua Filha Em Nome De Jesus Amém Deus Toma Senhor A Vida Da Tua Filha Também Senhor Tu Conhece Senhor Que Ela Precisa Deus Em Nome De Jesus Manifesta O Teu Poder Manifesta A Tua Glória Ó Deus Na Vida Da Úsula Senhor Eu Abençoo Essa Vida Pelo Poder Do Sangue De Jesus Deus Que A Tua Filha Sinta O Teu Toque Deus Em Nome De Jesus Ó Pai Derrama Da Tua Glória E Manifesta Na Vida Dela Senhor As Tuas Obras Em Nome De Jesus Amém Senhor Deus Toma Vida Do Teu Filho Senhor Ó Deus Também Manifesta Tua Glória Na Vida Do Teu Todas As Dores As Enfermidades Vão Embora Agora Pelo Poder Do Sangue De Jesus Essa Dor Que Teu Servo Mencionou Ontem Senhor Eu Repreendo Agora Seja Qual For A Causa Em Nome De Jesus Toca Senhor Toca No Seu Corpo Para Tua Glória Renovando Para Que Ele Possa Testemunhar Nós Confiamos Em Ti Em Nome De Jesus Amém Deus Toma A Vida Do Davi Senhor Em Nome De Jesus Pelo Teu Poder Deus Toca No Teu Filho Renova Sua Força E Sua Fé Deus Em Nome De Jesus Revela Te A Ele Abre A Sua Visão Espiritual Deus E Que Ele Veja O Messias Enche Davi Com Teu Espírito Manifesta Teu Poder Em Nome De Jesus Toma Vida Da Irmã Ilma Senhor Completa Tua Obra Faz Senhor O Que É Necessário Fazer Em Nome De Jesus Manifesta Teu Poder E A Tua Glória Em Nome De Jesus Toma Senhor A Vida Daniela Deus Toma Senhor Cada Músculo De Deus Aqui De Deus Do Seu Corpo Eu Repreendo Em Nome De Jesus Toda Certa Do Diabo Em Nome De Jesus Toda Dor Vá Embora Agora Em Nome De Jesus Pelo Poder Do Sangue De Jesus Deus Manifesta Tua Glória Na Vida Daniela E Do Seu Filho Em Nome De Jesus Para Glória Do Nome Do Senhor Amém Deus Toma Vida Léo Senhor Em Nome Do Senhor Manifesta Tua Glória Teu Poder Renova Sua Alegria Suas Forças Que Possamos Escutar Senhor O Testemunho Das Obras Do Senhor Na Sua Vida Em Nome De Jesus Amém Senhor Amém Pai Toma Agora Senhor Cada Pessoa Que Está Nos Assistindo Deus Se Existe Alguém Senhor Com Algum Tipo De Enfermidade Em Nome De Jesus Toca Com Teu Fogo Com A Tua Graça Com Teu Espírito E Enfermidade Nós Te Repreendemos Agora Em Nome De Jesus Que O Poder Do Sangue De Jesus Possa Passar Ó Deus Sobre A Vida Desta Pessoa Para Glória Do Nome De Jesus Queremos Ouvir Senhor Os Testemunhos Daqueles Que Receberam A Benção Ó Deus Que Tu Abra Os Olhos Espirituais Se Alguém Tem Problemas De Visão Se Se Limpo Agora Se Curado Se Gerado Visão Para Que Essa Pessoa Veja Não Só No Mundo Espiritual Mas Também No Mundo Físico Agora Dê Uma Palavra Senhor Que Haja Luz Que Haja Visão Que Haja Restauração Move Agora Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Espírito De Deus Opera Pelo Teu Poder Para Tua Glória Em Nome De Jesus Pai Se Alguém Está Passando Problemas No Relacionamento Casamento Com Os Filhos Com Deus Que Agora Seja Quebrada Toda Obra Do Diabo Em Nome De Jesus Pelo Poder Do Sangue De Jesus Am Aleluia Louvado Seja Deus Pode Assentar Amém Se você Recebeu Alguma Benção De Deus Não Esqueça De Testemunhar Amém Se você Preste Atenção Naquilo Que Você Veio A Frente Motivo E Se Você Vê A Mão De Deus Que Agiu Na Sua Vida Compartilhe Esse Testemunho Para Que A Glória De Deus Seja Manifesta Amém Não Para Glória De Nenhum Homem Mas Para Glória Somente Do Senhor Jesus Amém Deus Abençoe Seu Coração Deus Abençoe Você Que Nos Assistiu Pela Internet Olá Para Você Que Ficou Até Agora Assistindo Nosso Culto Para mim Para Nós Para Nova Geração Foi Um Prazer Nós Nos Sentimos Muito Honrados Com A Tua Presença Não Importa Onde Você Esteja Não Importa Que País Você Esteja O Que Mais Importa Que Você Tenha Escutado E Tenha Entendido A Palavra De Deus E Que Você Possa A Palavra De Deus Para Sua Vida Um Grande Prazer Realmente Nós Queremos Abençoar Tua Vida Mas Também Queremos Ser Abençoados Por Você Lembre-se De pedir A Deus De orar A Deus Pela Nossa Igreja Para Que Esse Ministério Cresça Ore Por Nós Para Que As Pessoas Que Ainda Não Tem Uma Igreja Perto Ou Não Tem De Alguma Maneira Por Algum Outro Motivo A Mesma Oportunidade Que Nós Temos De Vir A Uma Igreja Eles Possam Ter Também É Muito Importante Eu Quero Que Você Entenda A Sua Presença Na Igreja É A Sua Comunhão Com o Corpo De Cristo Mas Nós Estamos Providenciando Isso Essa Transmissão Para Que Você Possa Ter A Oportunidade De Ouvir A Palavra De Ser Edificado De Ser Abençoado Muito Obrigado E Que Deus Abençoe A Tua Vida